São tantas águas, ventos, gentes, terras, almas, corpos, vem dizer O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? É o que eu quero saber Força pra girar, amores, obras, frutos e razão Meu dor vou aplicar aqui Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? É o que eu quero saber Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? É o que eu quero saber É o que eu quero saber O Jairzinho, na boa, eu tô curtindo muito ajudar você a encontrar um presente pra sua mãe Mas a gente vai de loja em loja, vitrine em vitrine e você não se decide Você tem razão Bom, acho que vou dar um avental mesmo Mas não foi isso que você deu pra ela no ano passado? É, foi sim Sabe o que é, Thales? Eu tenho que te contar uma coisa que me incomoda todo ano Conta aí Bom, seguinte, sempre quando chega perto do aniversário da minha mãe, acontece uma coisa que eu não entendo O quê? É que não importa o presente que eu dê pra minha mãe, ela sempre fica insatisfeita, triste Poxa, aniversário é comemoração, mas parece que ela sempre fica deprê Será que é porque eu sou filho adotivo, Thales? Claro que não, Jairzinho, nada a ver Talvez seja só o inferno astral, sei lá Eu sei o motivo Jura? Qual motivo? Jura? Qual motivo? Bem, não é uma coisa recente, aconteceu há muitos anos A época do aniversário é o momento em que a dona Gina mais lembra do amor de sua vida Um grande músico que passou pela cidade quando ela era bem moça O tal Dom Guará fazia a dona Gina viajar no tempo e no espaço com sua música Ele fez diversas serenatas para ela Jurou amor eterno E afirmou que tinha de partir para uma turnê internacional Jurou também que um dia voltaria para casar com seu docinho de coco Como ele a chamava Docinho de coco? Que sem noção Psss, como vida esperançosa Dona Gina viu seu amor partir E isso justo no dia do seu aniversário Tá, mas e cadê o cara agora? Ninguém sabe, ninguém viu Só sei que dona Gina nunca namorou ninguém Ficou à espera do seu príncipe cantante Príncipe cantante? Psss Eu sempre guardei segredo dessa história E só resolvi contar para vocês Porque vi que estavam muito tristes E também porque achei que de repente Vocês poderiam encontrar algum meio De acabar com a dor da dona Gina Mas que meio? Boa pergunta Já sei Tive uma ideia Tales, vem comigo E a ideia é essa Fazer uma serenata para minha mãe no dia do aniversário dela O Capir disse que ela adora serenata Legal, pessoal Eu sabia que podia contar com vocês Agora Quero que vocês vejam a letra da música Que eu compus para ela Grande Jairzinho Nosso artista É agora, galera É um É dois É um Dois Três Que som é esse no meu jardim? Oh, dona Gina Formosa anta Sua voz me fascina Seu sorriso me encanta Sem seu filho me orgulha Como um mar de borbulha Minha amada querida Dela flor em botão Quero entrar na sua vida Pelas portas do seu coração Ah, meu amor Ah, meu amor Uma moita cantante Deixa quieto Ele tá mandando bem Dona Gina Dona Gina Dona Gina Querida Ah, meu príncipe cantante A seita do fundo do peito Esta singela canção Meninos, não sei como vocês conseguiram, mas essa foi a surpresa mais linda que eu já recebia em toda a minha vida. É, mas agora, crianças, poderiam nos deixar a sós para eu conversar com o meu docinho de coco? Tchauzinho, Dona Gina. Parabéns. Tchau, mãe. Feliz aniversário. Te amo, hein? Tchauzinho, meus queridos. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Sim, Gina, meu amor. Sou eu, o seu Dom Guará. Mas, mas, meu amor, por que você está escondido numa moita? Por que sumiu por tanto tempo? Bem, Gina querida, eu... eu... eu não sei o que dizer, eu... tem, eu... eu vim aqui... eu vim aqui... Como assim? Saindo de fininho, vai fugir de mim de novo? Essa, não. Capir? É, pois é. Que decepção, né? Imagine, estou super feliz com a surpresa. E como você canta bem. Sério? Você acha mesmo? Mas você não ficou chateada por eu não ser o seu docinho de coco? Ah, de que jeito? Afinal, ganhei duas serenatas na mesma noite. Uma do meu querido filho Jairzinho e outra de uma pessoa tão especial como você. Então, você não vai me matar e nem chamar a polícia? Ficou louco, homem de Deus. Eu vou lhe oferecer um bom cafezinho com bolinho de fubá. Adoro bolo de fubá. Mas a saudade do Guará não é motivo da sua depressão de aniversário? A minha juventude foi muito boa. Muitos amigos, muitos amores platônicos, pais super queridos. Realmente o Guará marcou a minha vida. Mas ele se foi e nunca deu notícias. Na verdade, eu fico triste nos meus aniversários porque meus pais faleceram justamente nesse dia. Eles tinham saído para buscar umas coisinhas para a festa. E o maluco, a noventa por hora, atropelou os dois. Nossa! Que coisa triste! Eu sempre pensei que fosse por causa do... Do Dom Guará, né? Pois é, todo mundo achou a mesma coisa e nunca mais nenhum rapaz se aproximou de mim. Nem para um namoricozinho básico. Puxa vida! Mas minha vida foi preenchida por um coitizinho maravilhoso que eu adotei. E eu relaciono a morte dos meus pais com a perda dos pais do Jairzinho e fico triste nesse dia. Sei! Ah! Mas hoje tudo mudou. Vai mais um cafezinho? Mais umzinho, por favor. Mas sua vida mudou, é? Por quê? Porque encontrei um namorado. É mesmo? Quem? Você! Meu bolinho de fubá. Quem somos nós é o que eu quero saber?